nosso ciclo de palestras, historiadores, rememoram, historiadores do Rio de Janeiro. Hoje quem estará conosco para apresentar Carlos Werff, que foi nosso confrade e a contemplação do nome dele nesse ciclo de palestra, para além da obra dele sobre o Rio de Janeiro, é também uma homenagem a um confrade que nos deixou no ano passado. A professora Vera Lúcia Cabana de Queiroz Andrade tem doutorado em História Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestrado em História Política Brasileira pelo Centro de Ciências Sociais da UERJ, especialização em Educação pela Faculdade de Filosofia da Fundação Missioneira de Ensino Superior Santo Ângelo, Rio Grande do Sul e licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia da UERJ. É professora emérita do Colégio Pedro II, sócia titular do IHGB, do IHGERJ, do IHGN, que é o de Niterói, e do IHGV, que é o de Vassouros. Tem vasta experiência na área de educação, de ciências humanas e pesquisa acadêmica, bem como experiência em gestão educacional, supervisão e orientação de acadêmicos e pós-graduandos de História e Educação. É um grande prazer contar, então, com a professora Vera, que vai nos apresentar Carlos Verso. Vera, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença e pelo cuidado com que eu tenho certeza você preparou a sua palestra e vai nos enriquecer nessa tarde de quarta-feira. Com muito prazer, aceitei o honroso convite para apresentar essa pessoa tão especial, um intelectual de escola, de trajetória singular, que tive o privilégio de conhecer e conviver num breve tempo. Um médico que se reinventou como historiador, um cientista que se tornou um pesquisador de arquivos, um estudioso da história-memória, como prestador do ofício da memória, que se fez guardião da memória familiar e da memória da cidade. Carlos Verso nasceu no dia 31 de março de 1927 em Niterói e faleceu em 2 de maio de 2021 também na cidade do Rio de Janeiro aos 94 anos, deixando um filho, três filhas e 13 netos. Seus antepassados eram originários de Hamburgo, na Alemanha, onde trabalhavam com uma manufatura de pianos. Seu bisavô, Cristiano Carlos Frederico Vers, emigrou para o Brasil, radicando-se em Petrópolis, também estado do Rio de Janeiro, em fins do século XIX. Além de se dedicar à fabricação de pianos, seu avô, Cristiano Carlos João Vers, fundou, na cidade do Rio de Janeiro, a famosa Casa Vers, uma editora especializada em música, venda de partituras e instrumentos musicais. em 1919, seu pai, Carlos Henrique Ferdinando Vers, casado com a senhora Susana Vers, transferiu a cidade, transferiu a família para Niterói. Formação. Carlos Vers completou o curso primário na Escola Alemã de Niterói, de sua tia, Edith Vers, em 1937. Por favor, Pablo, não passe, não, o anterior, por gentileza. Tá. Obrigada, querido. Carlos Vers completou o curso primário na Escola Alemã de Niterói, de sua tia, Edith Vers, em 1937, no Colégio Bitancur Silva, cursou o secundário e o colegial, concluídos em 1944. De imediato, ingressou no curso superior da Faculdade Fluminense de Medicina, hoje o FI. Nos anos 1950 e 1951, foi estagiário do Instituto Oswaldo Cruz, de Manguinhos, e, em 1952, apresentou sua tese de conclusão do curso de medicina Contribuições ao estudo da excreção urinária nos hormônios estrogênicos, que foi logo publicado em Niterói no mesmo ano de 1952. Pode passar, por gentileza. ao longo de sua trajetória profissional, o doutor Vers fez três cursos de extensão universitária. Em 1961, na PUC-Rio, com orientação do professor doutor Guilherme Lacorte, completou os estudos sobre bacteriologia aplicada. em 1968, com o professor doutor Henrique Elkis, na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, em Brasília, pesquisou sobre a imunofluorescência. No Hospital de Ipanema, em 1983, com o professor doutor Fernando Pena, aprofundou os estudos sobre radiologia aplicada à ginecologia. Nesta unidade do INSS, pertenceu ao corpo hospitalar de 1980 a 1982. Pode passar? Pode passar, querido? Recém-formado, prestou o concurso para médico-assistente do Hospital Promatri, exercendo tal função até 1956. Foi sócio efetivo da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Promatri, onde ocupou o cargo de primeiro secretário no período de 1952 a 1955. Por sua destacada atuação, lhe foi conferida a medalha de prata Fernando Magalhães em 1952. Entre 1953 e 1954, foi credenciado médico do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. Através de novo concurso público, foi nomeado médico-assistente do Serviço de Clínica Obstétrica do Hospital dos Servidores do Estado. Trabalhou na maternidade Alexandre Fleming entre os anos de 1956 e 1980. Foi membro da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Brasil e cofundador e primeiro presidente do Centro de Estudos da Maternidade e Policlínica Alexandre Fleming. Pode passar. Foi também médico do Corpo do Hospital de Ipanema e INSS de 1990 a 1998. Deixou seu trabalho registrado no livro Apreciações sobre o diagnóstico da prenhês prolongada. Em reconhecimento de mérito, recebeu a medalha de ouro Madame du Rocher da Academia Nacional de Medicina em 1960. Foi autor de renomados artigos e comunicações científicas, como o capítulo número 64 do Tratado de Obstetrícia, organizado por Jorge Dia Resende e publicado no Rio de Janeiro em 1962. Já teve seis edições. Nós podemos notar que uma tônica de sua trajetória profissional foi sempre a troca de ideias e a atualização de conhecimentos nas instituições científicas. Mesmo depois de aposentado, continuou frequentando essas redes de sociabilidade. Em 1993, por exemplo, teve uma memória homens e instituições fluminenses na luta contra a febre amarela, laureada pela Academia Nacional de Medicina com o prêmio Carlos Chagas. No ano de 1996, foi eleito para a cadeira número 30 da Academia Fluminense de Medicina, patronímica do doutor Ernesto Tornaghi, com apresentação da monografia Evolução da Operação Cesariana no Rio de Janeiro. Em 1997, teve papel preponderante como sócio titular fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina. por sua destacada atuação na pesquisa na área médica, recebeu a medalha legislativa do mérito do doutor José Cândido de Carvalho, da Câmara Municipal de Niterói, em 1997. Recebeu, em 1999, o diploma de mérito literário da Academia Brasileira de Médicos Escritores, Abrames. e, em 2002, o diploma de acadêmico emérito da Academia Fluminense de Medicina. Sua formação acadêmica primorosa foi secundada pelo total domínio das línguas estrangeiras. Possuía o certificado de língua inglesa da Universidade de Cambridge, Londres, 1970, e o grande diploma de língua alemã do Instituto Goethe de Munique em 1972. Por gentileza. Uma vocação inata para a pesquisa o levou, depois de sua aposentadoria, à prática sistemática da pesquisa histórica, se autodenominando um, aspas, estudioso da história memória. Seu primeiro livro publicado nesse novo campo de produção acadêmica foi o Rio Antigo, Pitoresco e Musical, Memórias e Diário de C. Carlos J. Vers. Temos aqui na tela a primeira edição do livro de 1980, completamente esgotado, o que motivou a segunda edição ampliada de 2012. Esse livro é uma tradução do alemão, com notas explicativas e adaptação das memórias e dos diários de seu avô, Cristiano Carlos João Vers, que já é brasileiro, é um petropolitano. Nasceu em Petrópolis em 1865 e faleceu em Niterói em 1942. Muito jovem ainda, Carlos João foi enviado para a cidade ansiática familiar de Hamburgo para completar sua instrução de construtor de pianos na escola técnica profissional. Na Hamburgo ancestral, iniciou seus escritos de memória, além de estudar música e desenho. Seu diário abrange os diferentes períodos de sua vida, da Velha Hamburgo de 1873 ao Rio de Janeiro, de volta ao Rio de Janeiro de 1883 até a República Velha de 1929. Registrou em anotações avulsas reorganizadas por seu neto, com aguçado espírito crítico, usos, costumes e hábitos de outrora, as transformações ocorridas na cidade e entre seus habitantes, a estrutura social, a vida cultural, os meios de transporte e de comunicação, ruas do centro, comércio em geral e o comércio de músicas e pianos em particular. ao mesmo tempo em que trabalhava na empresa de seu pai, assumida por ele, como artista amador que era, se dedicou à música e ao desenho e à pintura. Neste livro que eu tenho o imenso prazer de possuir, dedicado, com dedicatória do próprio doutor Carlos Verts, nós encontramos uma série de desenhos do autor, o Carlos João, como, por exemplo, o desenho do piano do imperador, que foi feito para o imperador, e o imperador levou esse piano para a exposição de Filadélfia, Dom Pedro II. Encontramos também um desenho muito detalhado de uma vista de Petrópolis, sua cidade natal, e encontramos um tipo de aquarela da praia e igreja de Santa Luzia de 1887. Esse livro recebeu críticas muito, muito favoráveis desde a sua primeira edição. Carlos Drummond de Andrade, nosso tão conhecido, escreveu no jornal Estado de São Paulo e no Jornal do Brasil, o seguinte sobre o livro. Ler o livro antigo, pitoresco e musical, é passar por outras ruas, ver outras gentes e usos e sentir como há no rio muitos rios, divertidos, soturnos, descuidados, humanos. A par das atividades pessoais do autor, o autor nos vai mostrando como era o Rio de Janeiro de 1883 a 1892 e, a traços largos, até 1929. O crítico de artes do jornal do comércio Joaquim Inojosa escreveu O livro presta um excelente serviço à história brasileira, revelando-lhe curiosos aspectos da época distante, de quem se preocupava em observar e registrar o cotidiano da vida de um povo em formação. Tanta coisa interessante existe nas páginas da obra de Carlos João Verts que a gente se repassa, as repassa como se fora um romance. O próprio antropólogo Roberto da Mata, no seu livro A Casa e a Rua, registra que o livro, mais do que talvez uma descrição mais viva da rua com o seu movimento, foi o grande legado de Carlos Jota Verts. No prefácio de Américo Jacobina Lacombe, chama atenção para os relatos da vida cotidiana de uma família de comerciantes instalados na Praça do Rio Antigo, como contribuições complementares aos relatos clássicos da história oficial. Destaca ainda os depoimentos que vão colorindo a vida artística do Rio de Janeiro. Foi o contato com esse homem bom e correto, aspas, de temperamento artístico expansivo, de boas lembranças e muitas saudades do meu avô, fecha as aspas, que levaram o doutor Verts a estudar a história de Niterói e a se tornar um pesquisador ativo dos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Por favor. Após quatro anos de pesquisa sistemática nos arquivos do IHGB e do IHGM, publicou o seu segundo livro, Niterói, Cidade e Sorriso, a história de um lugar, com apresentação de Charles J. Dunlop, que foi editado no Rio de Janeiro pela Vida Doméstica em 1984. O livro aborda várias facetas da história do lugar, segundo o próprio autor, aspas, do nascimento de Niterói em 1834 até a construção da ponte Rio-Niterói, quando Niterói perdeu a hegemonia de capital. Fecho as aspas. O crítico Rafael Tiger, do jornal O Fluminense, avaliou o trabalho de Vertis como muito bem apresentado, com gráficos, fotos e comentários excelentes. É um livro que recomendo a quem gosta de nossa cidade e quer saber a história de um lugar, o nosso lugar. Dando continuidade à sua pesquisa de incursão sobre a história regional, publicou Niterói ontem e anteontem no Rio de Janeiro pela ERCA em 1986. Publicou ainda Niterói, tema para correlacionadores, com apresentação de Elisa de Oliveira Belchor, Rio de Janeiro, 1987, capítulos de memória niteróiense, com apresentação de Paulo Berger e prefácio de Geraldo Bezerra de Menezes. Rio de Janeiro saiu também pela ERCA em 1989. Nesses trabalhos, o autor aborda temas importantes que marcaram a vida da cidade, como, por exemplo, a febre amarela, aspas, assunto que servia tanto para a medicina quanto para a história, fecha as aspas, escreve sobre o surgimento do primeiro cinema no Parque do Rio Branco, opinando, aspas, junto a uma fábrica de cerveja que atraía o público. Escreve também sobre o primeiro crematório de Niterói no Hospital de Santo Isabel em Jurujuba, aspas, hoje, hospital preventório que nunca funcionou, fecha as aspas. E escreve também sobre a imprensa desde o século dezenove até a década de mil novecentos e cinquenta, citando o jornal O Fluminense, aspas, que resiste até hoje à força. Sua atividade intensa e responsável de pesquisador de arquivos, marcada pelo rigor na busca do documento e fina e análise crítica, lhe abriu as portas de renomadas instituições culturais e prêmios de reconhecimento de mérito de sua peculiar escrita da história. Pode mudar, por gentileza. Ingressou no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói como sócio efetivo em 1985, sendo logo eleito membro de diretoria para o BN 1987-89. Em 1998, passou a sócio titular, fundador da cadeira número 12, patronímica do Charles Július Dunlop. Foi membro do Conselho Municipal de Cultura de Niterói no BN 1986-87. Em 1988, recebeu a medalha do mérito cultural José Geraldo Bizerra de Menezes, da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Niterói. No Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, o nosso instituto, ingressou como sócio efetivo em 1988, exerceu o cargo de segundo secretário em 1989 e de membro do Conselho Fiscal nos BNs 1996-97 e 1998-2000. Foi co-editor da revista do Instituto no período de 1999 a 2006, junto com a nossa querida amiga e também confrade professora Miridam Falck. E ainda foi membro da Comissão Permanente de Admissão e Exclusão de Sócios de 2004 a 2009. Foi também membro da Academia Fluminense de Letras na classe de Ciências Sociais e Políticas em 1989. Pode mudar, por favor? Ingressou como sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1989, passando logo a sócio titular em 1992, a sócio benemérito em 1999 e sócio emérito em 2010. Foi diretor também da revista no período de 1993 a 2000, contando sempre com a grande ajuda da professora Miridam. Foi diretor do arquivo no período de 2000 a 2010. Foi ainda membro da Comissão Permanente de Patrimônio 1994-95, da Comissão Permanente de Admissão de Sócios de 1996-97 e do Conselho Consultivo no bienio de 2009-2010. Ele é autor de incontáveis trabalhos publicados na revista do IHGB. Dentre eles, destacamos Meio Século de Vida Musical no Rio de Janeiro, 1889-1939, que recebeu a menção honrosa do concurso ao prêmio Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de História da República, que foi publicado no Rio de Janeiro no mesmo ano de 1990 pelo IHGB com apresentação de Vicente Tapajós. no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, em 1992, recebeu o diploma de colaborador pelo trabalho de tradução, introdução e notas aos capítulos referentes ao Brasil do livro esgotadíssimo e pouco conhecido à época Uma Excursão ao Brasil e aos Estados do Prata de Emil Hansel, de 1894. Esse trabalho, com apresentação de Vicente Tapajós, faz parte da coleção Warnhagen II, do IHGB. em 1994, recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pela apresentação do trabalho Tiradentes e o Rio de Janeiro nas comemorações do Bicentenário de Tiradentes, conferências e estudo. Esse trabalho faz parte da coleção Tiradentes da LERJ, publicada em 1993. Foi sócio correspondente também do Instituto Histórico e Geográfico de Petrópolis, desde 1994. Sócio correspondente. Teve uma participação muito especial no colóquio Imigração Alemã, 150 anos da Imperial Colônia de Petrópolis, Proferindo a Conferência de Abertura Os Rés de Petrópolis, isso em 1995. Pode passar, por gentileza. Foi ainda sócio colaborador do Colégio Brasileiro de Genealogia em 1995 e o ano de 1996 marca o voo internacional do nosso pesquisador de arquivos. Ele foi sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai, sócio correspondente da Real Academia da História da Espanha e também sócio correspondente da Academia Nacional de História da Argentina. Pode passar. Neste fértil período de produção cultural, Carlos Vers publicou O Rio Antigo de Aloysio de Azevedo, com a apresentação de Mário Barata, em 1994. Esse livro foi laureado pela Academia Brasileira de Letras com o prêmio Joaquim Nabucco de 1994. Recebeu também em 1996 o prêmio Clio de História da Academia Paulistana de História. Na avaliação do historiador Arno Velli, então presidente do IHGB, o novo livro do Confrade é, aspas, um indispensável guia ou roteiro tanto sobre a obra de Aloysio Azevedo como sobre o Rio de Janeiro na virada do Império. A partir de agora, os estudos sobre as estruturas sociais e os quadros mentais daquele momento histórico ganham um importante instrumento de trabalho. Feche o ágio. Carlos Vers foi ainda coautor do Dicionário Bibliográfico de Historiadores, Geógrafos e Antropólogos Brasileiros. É o volume 5, de 1996. Essa coleção consta de seis volumes editados no Rio de Janeiro, todos pelo IHGB em diferentes anos. Em 1997, publicou Machado de Assis e a Magia da Música, com apresentação de Vasco Marins pelas sete letras no Rio de Janeiro. Essa obra foi concluída com o apoio do Programa de Bolsas para Escritores Brasileiros da Fundação Biblioteca Nacional. Em 1998, recebeu também o Prêmio Clio de História pela Academia Paulistana de História. Observamos aqui que ele também foi um assíduo frequentador da Biblioteca Nacional. Na primeira parte desse livro, que eu também tenho um prazer imenso de possuir, autografado pelo caríssimo doutor, o autor comenta o ambiente musical do Rio de Janeiro fã desse éculo e situa a música na vida particular do escritor, recordando que a música sempre foi uma das paixões de Machado de Assis. Há sido frequentador dos teatros, concertos, reapresentações de óperas e do clube Beethoven, onde chegou a fazer parte da diretoria como bibliotecário. No capítulo 2, apresenta um levantamento de todas as referências à música na obra machadiana, tanto nos contos como nos romances. Relaciona as alusões a instrumentos como o piano, o violino e a flauta. Enumera as referências a compositores como Mozart e Bellini. Transcreve as citações do autor de Machado a áreas do bel canto, como a soprano Rosina Stoltz e o tenor Thamberlick, como o barbeiro de Sevilha, de Rossini e as óperas de Verde. A terceira parte do livro aborda as contribuições do escritor à música através da poesia e salienta que Machado escreveu a letra do hino patriótico e teve seu poema Coração Triste musicado por Alberto Nepomuceno. A parte final do livro apresenta uma tábua cronológica do movimento musical no Rio de Janeiro de 1839 a 1908 de muita utilidade para consulta histórica. Vasco Marins da Academia Brasileira de Letras Academia Brasileira de Música na apresentação do livro avalia que é um livro do maior interesse para a literatura machadiana e também de considerável atrativo musicológico uma contribuição original e valiosa. A presença discreta pode passar do doutor Vers está materializada na sua produção acadêmica que ora apresentamos como um resumo. Então, essa produção de intelectual de Skol desde a sua fase de contribuições ao estudo da excreção urinária seu primeiro trabalho publicado em 1952 até o grande trabalho de fôlego que é o Rio Antigo Pitoresco Musical pode passar Niterói Cidade Sorriso Niterói para colecionadores Rio Antigo de Aloysio de Azevedo Machado de Assis e a Magia da Música capítulos de memória niteróiense que foi republicado em 2002 porque esgotado completamente no mercado editorial e o Rio Antigo Pitoresco Musical também reeditado em 2012 por ser um elemento de consulta. A análise da sua produção acadêmica da análise da sua produção depreendemos a construção da memória do papel onde ele deu significância a relação dos textos com o autor com os personagens com a imagem da cidade. O seu funcionamento normal da narrativa materializa a memória social da cidade. Pode passar. Agora, a presença do querido doutor Betz, sempre discreta, foi também a ser destacada nos congressos, simpósios e colóquios, como participante assíduo, colaborador ativo e também de uma atuação muito grande. Por exemplo, dos inúmeros congressos, muitos, muitos que ele participou, nós podemos destacar sua atuação no 11º Simpósio de História do Vale do Paraíba, que aconteceu em Paraíba do Sul em 1992, quando, representando o nosso instituto, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, proferiu a palestra pelos 101 anos da morte de Antônio Silva Jardim, 1860, 1891. Também teve um papel destacado no ciclo de palestras Escrevendo a História de Niterói, promovido pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em 2001, como representante do IHGB, apresentou a comunicação Coelho Neto em Niterói. do Sétimo Congresso Brasileiro de História de Medicina, que ocorreu em Ribeirão Preto, São Paulo, ele foi representante do IHGB e proferiu a palestra Fundação e Primórdios da Faculdade Fluminense de Medicina em 2002. Nesse mesmo ano recebeu o Diploma Acadêmico de Acadêmico Emérito da Academia Fluminense de Medicina. Pode trocar. Teve também uma atuação muito marcante e definida no Colóquio dos Institutos Históricos Estaduais promovidos pelo IHGB em 2001, bem como no Colóquio dos Institutos e Academias de História Municipais realizado no mesmo IHGB em 2002. Enfatizando sempre aspas a necessidade de estreitamento das relações entre os institutos históricos que proporciona trocas enriquecedoras de trabalhos de pesquisa que fundamentam na tradição e atualizam com novas visões a produção histórica. Podemos perceber que ele está sempre aberto ao diálogo. também ele teve uma participação altamente destacada no seminário teológico foi uma das suas últimas participações. Teológico Congregacional do Estado do Rio de Janeiro que foi realizado em Niterói em 2002. Neste seminário recebeu a moção honrosa o diploma e a placa de prata pela apresentação do registro histórico da instalação e organização da primeira igreja evangélica de Niterói. Esse trabalho de revisão lhe proporcionou a reedição do livro Capítulos de Memória Niteróiense Revista e Ampliada que recebeu outro prêmio Clio da Academia Paulistana de História desta feita em 2003. Pode passar. Além de seus livros Pode passar, querido? Além de seus livros Carlos Vers nos deixou uma herança muito, muito eu acho que é o anterior querido. Isso. Obrigada. Além de todos esses seus livros Carlos Vers nos deixou uma herança muito profícua de trabalhos publicados nos principais e múltiplos periódicos nacionais. Destaque para a revista do IHGB a revista do IHGRJ a revista Notícia Bibliográfica e Histórica de Campinas São Paulo Letras Fluminenses de Niterói dentre muitas outras revistas. Seus últimos artigos publicados foram A Princesa Leopoldina de Bragança e Bourbon e A Casa do Cal de Saxe Coburno na revista do IHGB número 437 de 2007. No ano seguinte ele publicou A Real Reconciliação e o seu último trabalho publicado mesmo foi na nossa revista Antigos Cartões Postais como Auxiliares da História revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro número 26 de 2019 onde ele coloca aspas coloca em destaque a utilização de antigos cartões postais como complemento ao estudo da história social usos e costumes aspectos urbanos e outros que mais trazendo-nos de volta imagens e informações autênticas emanadas do povo para o povo com aspectos hoje esquecidos mas que orientam o nosso estudo pode passar pode passar sua contribuição cultural está materializada nas medalhas e todas as honrarias que ele recebeu em vida com a medalha de prata Fernando Magalhães conferida pela Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Promatre em 1952 a medalha de ouro Madame du Rocher da Academia Nacional de Medicina de 1960 a medalha legislativa do mérito doutor José Cândido de Carvalho da Câmara Municipal de Niterói em 1997 o prêmio Carlos Chagas da Academia Nacional de Medicina pela apresentação do trabalho Homens e Instituições Fluminenses na Luta Contra a Febre Amarela de 1993 a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de 1994 pode mudar a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de 1994 a medalha legislativa do mérito doutor José Cândido de Carvalho da Câmara Legislativa de Niterói de 1997 a medalha de bronze Barbosa Lima Sobrinho da Associação da ABI de 1998 o diploma de Personalidade Cultural da União Brasileira de Escritores de 1998 o diploma de Mérito Literário da Academia Brasileira de Médicos e Escritores de 1999 o diploma de Acadêmico Emérito da Academia Fluminense de Medicina de 2002 a medalha e o diploma de Mérito Geográfico da Sociedade de Geografia de 2003 sua lembrança de pessoa simples muito amável e generosa de aspas um eterno estudioso aprendiz nas suas palavras um buscador de fontes de pessoas e coisas da história memória ficará o convívio a lembrança do convívio formal mas ao mesmo tempo paternal sempre disposto a troca de ideias eu acho que se perpetuará na história das instituições culturais as quais ele pertenceu a presença da sua ausência já é parte da memória afetiva institucional muito obrigada Vera muito obrigada foi mais uma tarde de aprendizado uma tarde fantástica eu queria dizer que quando nós pensamos nesse ciclo de palestras pensamos de maneira mais menos pretenciosa digamos assim mas hoje pela qualidade das palestras que estão sendo dadas aqui pela qualidade dos expositores eu posso dizer que o ciclo de palestras virou uma lição de historiografia então nós temos desde aqueles que por amor à história vem de outra formação e abraçam a história até as nossas homenageadas seguintes que são a professora Marieda Linhares e a professora Eulália Lobo que já tem uma formação em história então eu acho que o Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro está de parabéns e esse ciclo de palestra superou qualquer expectativa pela qualidade das exposições que aqui foram feitas pelos nossos até agora pelos nossos confrades e confreiras né há duas perguntas para a Vera não é isso Pablo uma me parece isso tem duas perguntas para ela então podemos fazer as perguntas para a professora posso te transmitir professora sim por favor tá o professor Marcos Marcos sim se a professora Vera saberia dizer se a casa Harris não sei se é assim que pronuncia era do pai ou do avô do historiador e quando foi fundada essa é a primeira pergunta e a segunda é da Denise G. Porto que ela faz o seguinte parabéns professora Vera pela brilhante palestra pesquisa bibliográfica ela ela faz uma curiosidade poderia nos contar sobre como era a convivência acadêmica com o brilhante historiador Carlos Harris pois não verinha agradecendo os nossos contrários e confreiras que estão presentes a todos que participaram ao vivo aqui conosco né eu passo então a palavra a Vera para responder essas duas perguntas feitas pelo Marcos Marcelo e pela Denise Porto Marcos a Casa de Pianos Vers foi fundada pelo avô do doutor Carlos Vers Cristiano Carlos João Vers ele fundou aqui na cidade do Rio de Janeiro eu não tenho a data exata mas foi no finalzinho da segunda metade do século 19 mas eu posso tentar procurar para você obrigado querido pela pergunta e Denise veja só foi assim um privilégio poder conviver com o doutor Carlos Vers ele sempre foi muito generoso muito afetivo é muito curioso com um afã muito grande de conhecimentos ele foi como todos dizem um grande aprendiz a sua vida toda ele foi uma pessoa assim muito muito especial ele conseguiu afetivamente retratar deixar nessa memória aspectos muito importantes da história e memória da cidade e da família ele preserva essa memória familiar que eu tenho certeza será de grande grande valor para a família Vers que ele aumentou ele tem ele deixa quatro filhos um filho três filhos e treze netos nós eu nesse momento aproveito para homenageando a figura do doutor Carlos Vers a sua generosidade cultural e ao mesmo tempo a sua crítica irônica e sempre construtiva eu deixo os parabéns para a para a família e a homenagem com essa singela homenagem do doutor Carlos Vers Vera são muitas as parabenizações a você dos que já já colocamos aqui mas também da Rosilene nossa confeira do Dioniso Pessamilho da Vera Maria dizendo que tudo que você faz sempre é de excelência e da Maria Cristina Vers que eu agradeço muito a presença aqui conosco tenha certeza que o nome do nosso confrade foi uma homenagem realmente a tudo que ele significou para o IH Gerge o Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro também para Niterói obviamente para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro mas muito obrigada pela presença realmente posso falar minha amiga foi brilhante eu aprendi muito são com exposições como essa que se engrandece o nosso Instituto porque ele é grande porque grande são os seus sócios grandes são os seus sócios muitíssimo obrigada como eu disse um ciclo de palestra que não tinha maiores pretensões pela qualidade das exposições que estão sendo feitas tornou-se uma lição de historiografia que vai se tornar referencial realmente e eu espero encaminhar depois para todos os institutos os estudantes de história das universidades do Rio de Janeiro né o link do YouTube para que eles possam assistir muitíssimo obrigada 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 pelo convite Lenar quinta e sexta-feira nós não teremos palestra nós voltaremos segunda com a Marieta Moraes apresentando Marieta Linhares e na terça com o professor César Honorato apresentando a professora Eulália Lobo essa sim nascida no Rio de Janeiro né o Carlos Vess também Petrópolis também é estado do Rio de Janeiro né mas nós encerramos então com a professora Eulália nesse ciclo de palestras Carlos Vess nasceu em Niterói ah Niterói o pai dele é que é hidropolitano perfeito perfeito muito obrigada a todos e a todas uma boa tarde foi mais uma tarde radiante maravilhosa de aprendizado sempre quando se pode aprender sempre que se aprende se cresce né eu gosto muito de uma frase que nos diz é o nosso grande educador Paulo Freire que ninguém sabe tudo ninguém deixa de saber tudo sempre se aprende nós estamos aqui sempre aprendendo com a qualidade das das exposições que nos estão sendo oferecidas muito obrigada Vera muito obrigada a todos que estiveram conosco uma boa tarde boa tarde a todos vamos lá e vamos lá vamos lá